Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Minna Comprava Livros e eu assisti hoje O Lugar Silencioso 2. Se vocês acompanham aqui o canal há mais tempo, ouviram depois mesmo, né? Porque eu já tinha assistido O Lugar Silencioso 1 em 2018, eu assisti em cabine de imprensa. Dessa vez eu acabei assistindo em casa e eu não fui igual, porque a experiência do cinema, se vocês lembram do vídeo que eu fiz, é outra história. A do cinema me marcou demais, porque foi uma experiência que dá toda uma diferença, assim, de você estar no cinema, de você ver todo mundo calmo, de aí fazer aquela... O primeiro som já é diferente, de ninguém falar no cinema, né? Esse filme, ele tem um diferencial muito grande do som, né? Parece que é besteira, mas tem uma diferença muito grande. E aí, essa continuação, eu lembro muito que quando começou essa pandemia no ano passado, essa cabine, ela estava marcada no dia que eu ia viajar para os Estados Unidos. E aí, era outra pessoa do blog que ia cobrir. E aí, acabou não rolando, a cabine foi cancelada por causa da pandemia. Ou... Eu já estava nos Estados Unidos, eu acho, né? Porque a pandemia estourou e eu estava lá, na verdade. E aí, não teve, o filme foi adiado e agora que vai estrear no cinema dia 22. E aí, a cabine acabou rolando, né? De uma forma que não foi todo mundo e tal. Teve algumas... Chegou a ter algumas cabines, enfim. Bom, eu acabei assistindo aqui em casa. E eu vou comentar com vocês como é que foi a minha experiência assistindo esse filme. Lógico que eu... Primeira coisa que não é igual, né? Quem puder ir ao cinema, quem estiver com disposição, disposição ou puder, né? Enfim, por causa da pandemia. Vale a pena, porque é muito diferente. É muito... Comparado com o primeiro filme, é claro que lá no primeiro a gente sentiu a expectativa. A gente não tinha grandes expectativas. Então, no segundo a gente vai com grandes expectativas. Esse segundo vídeo aqui, apesar de eu não dar nenhum grande spoiler, vai ter spoiler da primeira história, porque é uma continuação. Então, dá pra entender que tem spoiler da primeira história. Mas eu não vou dizer exatamente como termina esse filme e nada disso. Então, acho que dá pra assistir quem ainda não assistiu esse. Bom, nesse filme, exatamente, a gente vai começar... Começa... Vai ter o John Krasinski, né? De novo, é Krasinski. De novo, que é o diretor, né? Ele também fez parte do roteiro e tal. E ele tá no primeiro filme, se vocês lembrarem, ele faleceu no primeiro filme, ele morreu. E ele é o pai, né? Ele é o Lee Abbott. E a família Abbott, ela tá lá fugindo. E aí, se vocês estranharem, por que que no primeiro filme tem ele de novo? Porque esses primeiros minutos de filme, que são 10 ou 12 minutos, são sensacionais, porque vai contar pra gente exatamente antes do que a gente viu no primeiro filme. Então, é como se fosse mesmo... E em momentos de pandemia, a gente fica muito relembrando isso, que é como se fosse antes do primeiro dia do que aconteceu na pandemia. Ou minutos antes de acontecer a pandemia, de fechar tudo, de todo mundo ter que ficar em casa. De acontecerem as mortes. Então, realmente, é um momento, assim, que fica muito marcado. E essa cena, ela é crucial por quê? Porque vai estar a cidade ali toda pra aquele feriado, todo mundo se preparando. A cidade vai estar muito vazia. A gente vê o pai ali pegando coisas no mercado, atrasado pro jogo do filho e tal, né? E aí, ele vai sentar na arquibancada. Vai ter um personagem também muito importante pra gente entender que ele já era amigo da família. E que ele vai ter um papel crucial nessa segunda parte da história. Que é o personagem do Jillian Murphy, que é o Emmett. Então, ele vai estar lá sentado com o filho dele e tal, assistindo o jogo de beisebol. E aí, vai ter aquela explosão toda e vai estar todo mundo. E se a gente lembrar também, essa família, uma das coisas que faz, crucialmente, assim, dela ser salva, é porque essa família, ela vive ali com uma menina que ela tem deficiência auditiva. Que é o papel da maravilhosa, eu nunca sei falar o nome dela direito, mas é Missyland Simons, né? Que ela faz o papel da Reagan. E essa atriz, ela já estava sensacional no primeiro filme. Nesse segundo, gente, ela está espetacular. Ela realmente, assim, é um ponto alto desse filme, desse segundo filme. Ela rouba diversas cenas, porque ela, além dela trabalhar intensamente, esse segundo filme depende muito dela, de atuações muito boas dela. E é a prova de que não é necessário falar pra se fazerem cenas emocionantes, assim. Cenas que passam pra gente ali. O como ela consegue dominar a cena com outras pessoas, né? Em cena num filme, onde existem alienígenas que, pelo som, eles conseguem matar outras pessoas. Eles ouvem muito bem, né? E eles matam as pessoas pelo som. Então, as pessoas estão acostumadas a ouvirem muito bem, a fazerem muito ruído. E aquela família, ela, principalmente, está acostumada a não fazer muito ruído. Então, eles conseguem se comunicar através dos sinais. E eles sobrevivem, inclusive, por causa disso. Por causa de várias coisas que ela descobre, ela é muito esperta. Bom, nesse segundo filme, então, a gente vai ter essa primeira visão. Depois, a gente volta pra realidade, que é exatamente aonde, né? Eles já estão há um ano e meio vivendo dentro dessa realidade, que é com esses alienígenas invadindo esse local. E eles tentando sobreviver a tudo isso. Mas eles vão ter, não somente os alienígenas, mas também outras coisas pra enfrentar. E aí, quando eles encontrarem esse Emmett, ele vai estar um cara, assim, totalmente desprovido da vida. Assim, desacreditado, na verdade, de tudo. Ele, a princípio, não vai querer recebê-los. Depois, só que ele vai conseguir reviver aquilo, né? Aquela amizade e tudo, né? Eles vão estar sem o pai, né? Porque o pai já vai ter morrido e tal. E a menina vai ser uma fonte muito forte, assim, naquela família de força e tudo. O rapaz vai estar machucado. E ela vai estar com um bebezinho recém-nascido, que tem que ficar dentro da caixa, porque tá chorando ali o tempo todo. Vai ter o papel também do Digimon Hounsou, aquele ator super... Ele é maravilhoso também, um ator zaço, né? Que ele vai ser chamado de Homem da Ilha, que ele também tem um papel bem importante ali na história. Então, assim, são cenas muito, muito emocionantes. A gente vai ver também uma coisa que eles chamam que é filmada, que é montagem paralela. Por quê? Que eles utilizaram esse artifício. E que pode até a pessoa reclamar, mas, poxa, tem muito disso. O que acontece? Eles vão ter ideias diferentes na hora da fuga, né? A menina vai pensar de um jeito, a mãe vai pensar de outro. Eu não vou dar spoiler de pouquinho da situação, mas eles vão acabar se separando. E nesse momento de separação, o diretor vai ter que mostrar o que está acontecendo dos dois lados. E aí, nesse momento, eles usam muito essa montagem paralela, que é isso, que dá pra ver um lado e outro. Então, a gente vai ver muito disso. Então, tem muita ação. Pode ser que canse um pouco o espectador, mas é ação atrás de ação. Então, não falta esse momento. Eu achei muito intenso. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse pra vocês, ver em casa é muito diferente. Gente, ver na minha televisão, que não é gigante, double sorrows, as coisas todas, do que ver no cinema, que é muito mais emocionante. Bom, eu acho que é só tudo isso. É um filme que eu amei, eu gostei muito. Comparado com o primeiro, claro que é o primeiro que eu vi no cinema, porque foi o primeiro e tudo. Mas, as cenas iniciais, pra mim, foram sensacionais. A garota tá maravilhosa. Então, assim, eu acho que é um filme muito, muito bom. Assim, eu realmente, eu gostei muito de O Lugar Silencioso 2. Acho que se eu tivesse visto no cinema, a experiência seria ainda melhor. Também a nota pra ele é de que ele é muito bom. Porque eu tenho certeza que quem gostou do primeiro vai gostar desse segundo também. Não vai se decepcionar. Tá maravilhoso. E deu, sim, uma brecha, porque acho que vai ter um terceiro, sim. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like e de comentar aqui embaixo se vocês pretendem assistir. Ou se vocês já viram, estreia nos cinemas oficialmente no dia 22 de julho. Beijo grande. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.